Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar da independência dos Estados Unidos e da guerra de secessão, Estados Unidos no século XVIII e XIX. Observe o quadro. Aí está, uma alusão ao Congresso Continental da Filadélfia e a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. A independência dos Estados Unidos da América teve, além do iluminismo, movimento que vai defender a liberdade, igualdade e fraternidade, outras causas para justificar seu processo de independência. Observe o quadro. A revolução industrial na Inglaterra e a necessidade dela de ampliar o mercado aumento, aumentando o pacto colonial nas colônias do sul e a famosa Guerra dos Sete Anos, envolvendo França e Inglaterra, disputando áreas coloniais na América, que vai resultar no arrocho colonial inglês. Esse arrocho colonial inglês é em virtude, primeiro, a vitória da Inglaterra na guerra. Só que essa guerra foi muito onerosa, custou muito caro à Inglaterra. E a Inglaterra, para resolver um problema financeiro criado pela guerra, inicia o arrocho do pacto colonial, aumentando o cerco colonial, pacto metropolitano, entre as colônias do sul e do norte. Como exemplo desse arrocho colonial, nacional. Observe o quadro. A rocho colonial inglês e as principais leis que caracterizam o início dessa nova política. A lei do açúcar, 1764, aumentando as tarifas do melaço, do rum e do açúcar. A lei do selo, que era um imposto, uma tarifa que deveria ser colocada nos jornais, em contratos para aumentar a cobrança de imposto inglês e a lei do chá, transferindo o monopólio do comércio do chá para a companhia das índias orientais. Especificamente, essa lei do chá vai trazer desagravo para os comerciantes, que vão sentir-se prejudicados. Em virtude disso, inicia-se uma tensão social entre os comerciantes norte-americanos e a metrópole inglesa. Como exemplo, o famoso incidente do Porto de Boston, onde alguns comerciantes, fantasiados de índios, vão atacar navios que estavam trazendo o chá para a América e jogar a carga ao mar. Por conta disso, a Inglaterra vai adotar um novo conjunto de leis, aumentando o pacto chamado Leis Intoleráveis. Observe, aluno, o quadro. Leis Intoleráveis, fechamento do Porto de Boston, indenização do chá e a ocupação do Mississipi. A ocupação do Mississipi, onde a metrópole inglesa vai proibir a ocupação dessa área pelos colonos norte-americanos. E pagamento da indenização do carregamento de chá que foi jogado ao mar. Assim, comerciantes e agricultores vão sentir-se prejudicados. O fechamento do Porto de Boston vai atrofiar a economia do Norte. Para você entender o que estamos falando, observe o mapa. Comércio triangular. Nas colônias do Norte, roupas, alimentos, peixes e madeiras para as antilhas. E das antilhas para as colônias do Norte, melaço e ouro. Ou então, das antilhas para a África, o rum, seria trocado pela mão de obra negra, escravos para o sul e ouro para o norte. Este comércio triangular era, como dissemos, o centro dinâmico da economia do Norte. Portanto, o fechamento do Porto de Boston vai acelerar as tensões sociais entre colonos e metrópole. Daí, as famosas reuniões na Filadélfia. Primeiro Congresso Continental da Filadélfia, 1774, ainda não tinha um caráter separatista. Segundo Congresso Continental, 1775, esse já com caráter separatista. E em 1776, Thomas Jefferson, com a ajuda de Thomas Penn, Samuel Adams, entre outros, vai redigir a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Após a Guerra de Independência com os Estados Unidos da Inglaterra, em 1787, é criada a primeira Constituição Norte-Americana. Observe o quadro. Formação do Estado Norte-Americano, uma república federativa, o chefe dessa federação, presidente da república, um presidencialismo, três poderes e entre esses poderes, um equilíbrio, executivo, o presidente, legislativo, deputados e senadores, judiciários, os juízes. E o ideal de liberdade. Esse ideal de liberdade está também registrado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, também redigido por Thomas Jefferson. Após a Independência dos Estados Unidos, inicia-se um outro processo, muito interessante, e que vai contribuir para a ampliação dos Estados Norte-americanos. Estamos falando do processo de expansão territorial norte-americana. Preste atenção no quadro. Aí está, das antigas 13 colônias, um processo de expansão. Terras, territórios conquistados ou cedidos pela Grã-Bretanha, França, Espanha e o México. Observe que esse processo de expansão vai ocorrer do leste para o oeste. É a famosa corrida para o oeste, para cumprir o que se chamou destino manifesto. Segundo os colonos, os pioneiros norte-americanos, era uma vontade divina, manifestada por Deus, que do Atlântico ao Pacífico fosse uma colonização branca, uma civilização de cultura anglo-saxônica. Além das compras de territórios, outros fatores contribuíram para esse processo de expansão territorial. Observe o quadro. Conquista de terras indígenas, meio-oeste principalmente, a famosa corrida de ouro para a Califórnia, a construção de ferrovias, barateando o transporte e interligando leste e oeste e a guerra com o México. Começou em 1846, acabou em 1848 e vai contribuir para uma ampliação do território norte-americano com a incorporação do Texas e com a incorporação da Califórnia. Essa expansão territorial também vai contribuir para um segundo processo, muito mais importante, sendo chamado de Segunda Revolução Americana. A Primeira Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos. A Segunda Revolução Americana, a Guerra de Secessão. E a Guerra de Secessão, nós vamos encontrar a sua raiz lá no princípio da colonização inglesa, nas 13 colônias. Observe este mapa. Ao norte e a parte central, desenvolveram-se as colônias de povoamento, pequena propriedade, comércio, mercado interno, desenvolvimento de uma burguesia mercantil. Ao sul, colônias de exploração, onde desenvolvem-se as plantations, o latifúndio, monocultor, escravocrata. Essas diferenças entre o norte e o sul estão na raiz da Guerra de Secessão. Além delas, vamos encontrar outros elementos. Observe o quadro. Guerra de Secessão, as disparidades entre o norte, já industrializado, e o sul agrário. O desenvolvimento do capitalismo no norte e a necessidade do norte de integrar o sul como mercado consumidor. E a questão da escravidão. Questão séria, porque o norte, já desenvolvido, necessitava ampliar mercado consumidor. O escravo não recebe salário. Escravo não é consumidor. E o sul, desde a origem da montagem do sistema colonial, colônia de exploração, vai adotar a mão de obra escrava. Então, nós temos aí vários elementos, disparidade, norte e sul, com um ingrediente a mais, que é a questão da escravidão. Essa questão da escravidão vai atingir um clímax a partir de 1860, com a eleição de Abraham Lincoln, que representava os interesses do norte. No mesmo ano, 1860, a Carolina do Norte separa-se, iniciando-se a formação das chamadas Confederação dos Estados Americanos, originando a Guerra de Secessão. De um lado, os Estados que vão formar a chamada União, Exército da União. Do outro, liderados pela Carolina, os Exércitos dos Confederados. Observe este mapa. Aí estão, ao norte, os Estados da União. Ao sul, os Estados Confederados, que vão entrar no conflito civil a partir de 1861 até 1865. A Guerra Civil Norte-Americana vai trazer várias consequências para os Estados Unidos da América. Além de um elevado número de mortos, aproximadamente 400 mil, a Guerra de Secessão é considerada a primeira guerra moderna, muito parecida com a Primeira Guerra Mundial. E essa Guerra de Secessão vai trazer a vitória do norte. O norte vence a guerra porque conta com o apoio de nações estrangeiras, já que essas nações também estão interessadas no mercado consumidor. O norte está combatendo a escravidão. O norte recebe apoio, inclusive, de uma grande população do sul, os próprios escravos. Com a vitória do norte, inicia-se o processo de industrialização dos Estados Unidos da América. Observe este quadro. Desenvolvimento americano. Expansão da agricultura. Mecanização. Processo de industrialização, que já havia no norte, estende-se para o sul. E o início de uma nova política, a política do protecionismo econômico. Protecionismo econômico, adotado pelo norte. Assim, garante-se o mercado consumidor. Garante-se também o desenvolvimento interno da industrialização norte-americana. É a partir da Guerra de Secessão que os Estados Unidos iniciam o seu processo de industrialização, que vai caracterizar na formação de uma grande potência aqui na América. É a formação dos cartéis, é a formação dos trustes, das grandes empresas para controlar mercado e a distribuição de produtos nesses mercados. A partir daí, os Estados Unidos da América iniciam uma política de imperialismo na América para conquistar e ampliar mercados consumidores. É a famosa doutrina Monroi. A América para os americanos. Que, na verdade, vai se transformar a América para os norte-americanos. Essa política imperialista vai transformar os Estados Unidos da América numa grande potência, já no final do século XIX, aqui na América. E, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos da América já dispontam como uma grande potência internacional. É isso aí. Falamos na aula de hoje. A independência americana, tratamos da Guerra de Secessão e a formação desse imenso império americano. Uma boa sorte, até a próxima e estude.